Música Fio, você sabia que a água que a gente bebe Vendo que o que nós está? Nossa, eu não sabia É o antigo Que está lá no chão E a ponte é bem grande Só a água que é bem desse rio? Sim A professora disse que nós precisamos Então, menos a água, fechando a corneira Um pode lavar a talçada e o trago de uma mão dela O que a gente vai formar? A gente vai formar! Um beijo pessoal!